Olha o tamanho da moto, olha o tamanho dele Cê tá feio nessa moto? Não igualzinho o nariz do Juninho aqui, rapaziada? Aí, rapaziada, olha o bichão aí, mano Tá topo demais, essa veirinha tem que ter a traseirinha mais baixa do que a frente Ih, meu pai não sabe nem que rebaixa em ela Ele já andou comigo no carro e nem viu, mano, pra cê ter uma noção Meu pai é muito sem reação, mano Nas curvas agora tá filé, não vai capotar de jeito nenhum, cê tá doido, velho É, rapaziada, vem aqui no mar, ó, ó o golzinho lá, ó Vem aqui no Milo, velho, tentar resolver minha vida com ele O que que nós já apronta aqui, rapaziada? Deixa eu ver se eu consigo umas molas originais do Saveiro Porque essas aqui é mola de Opala, né, velho Que não tinha falado pra você, olha o tamanho da mola da bicha E o Saveiro lá do Juninho tá ficando pronto Então mais tarde eu vou lá pra filmar pra vocês Então quando está finalizando lá, eu já vim aqui logo Já pra mostrar pra vocês e ver o que eu consigo fazer aqui O Corse ainda tá no processo de andamento de tentar achar um cabeçote, né? Mas até hoje não achou, rapaziada Tá bem difícil de achar e encontrar Até na cidade vizinha não tá tendo Mas é isso daí, mano Vamos ver o que que nós consegue arrumar Achou uma mola aí, original pra saber Pra não é que cortar ela no meio Pra esse motorzopo não corta É econômico, não é? Quer comprar o da moto, não? Acho que vai andar mais, não Vai andar muito, vai andar muito Nossa, vai gravar logo agora Que eu não gosto de trocar isso aqui Não, é porque eu gosto de te ver com raiva mais Só vou trocar aqui mesmo Só vai trocar por que é dia Porque senão, se o cara chegar aqui e falar assim Eu quero trocar, como é que é o nome mesmo? Cabo de embreagem do Escort Você não troca, não? Rapaz, lacradão o trem, ó Quem lembra do Uneira? O Uneira virou um Escort agora Gravei, ó Gravei o Uneira Virou um Escort e tá querendo vender o Escort Não, a moto virou outra moto É, a moto virou outra moto Não é? Regou demais ela? Regou a 150 e virou a 300 Ô, Maira É a grande dúvida Ó, cês tá vendo aqui, rapaz Olha o tamanho da moto Olha o tamanho dele Cê dá pena essa moto Ah, mano, o Joker vem se andando nessa moto E para no sinal aí A moto tá artíssima, ó Aqui dando pé Tem que descer da moto Na hora que abrir o sinal e ir correndo e pular em cima da moto Projetão sempre em andamento, né, véi? Aqui nunca para Nunca para Aqui é que nem... Nu, rapaz Agora que eu vi GLzinho Nossa, é zero, hein, véi? Nu Loucarce Vai vendo Hum Olha, rapaziada Lisinho de lata Último dono Gosta de Fusca? Comprei Comprou mesmo? Comprei Só que eu vou arrancar o tempo mesmo Cadê? Tá, vai, vai Aquilo ali? Cê comprou mesmo ou cê tá zoando? Ai, não tem coragem Ó, Maira Eu não duvido nada de você Agora o Escort vai virar um Fusca No igualzinho o nariz do Juninho aqui, rapaziada Igualzinho Ó, eu vou vender Ó, mas já tá de rolo já? Já tá no rolo já? Não, é É muito grande, cara É muito grande pra você, então por isso já tá vendendo Beleza Ah, mas quando cê acha 7 mil 8 mil 152 mil e 8 Você vai ficar com ela? Não, era zero a moto dele, rapaziada Mas cê tá doido Cê fica com ela Eu não tenho De pagar, eu falo, né? Eu não tenho coragem Mas também ela era top demais, né, véi? Se eu achar 5 mil no Corso, eu tô achando bom? Eu dou um Fusca nisso Ah, não, isso tamo tirando, hein? Não, pelo menos eu fuso que não vai fundir o motor Coitado, ó lá Vou passar com 1.4, vai ter jeitinho Não acha que a pessoa vai ficar com o ponto zero? Não, é só acha de 1.4? Só tem que passar de 1.4 Aí, rapaziada Ó o bichão aí, mano Ó, tinha até dó, véi, de ver o bicho aí Só o pó da rabiola, tadinho Cê tá doido? Estamos esquematizando O que vamos fazer com esse carro aqui, mano? Vamos ver o que nós vamos aprontar, véi Dependendo aí Vamos ver, né, mano? Vamos ver Planos futuros aí, véi Terminando de trocar ali o cabo da embreagem ali agora E vamos ver se nós vamos cortar logo desse carro aqui, mano As molas traseiras Pelo menos pode dar uma sentada, né, mano? Ficar igual originalzinha Pra não ficar estranho dessa altura, mano Porque quando eu vou fazer uma curva nesse carro aqui Deus me diga Parece que eu vou capotar essa carniça Cê tá doido, mano? Bora pra cima O carrão tá limpão aí Fih, bom de carro branco é isso Mano, cê lava pelo menos Dura uma semana limpinha Agora carro preto Corre assim ali, fih Lavava hoje E manhã já tava uma puia Uma sujeira danada, mano Mas agora tava tudo certinho Essa veerosa encostada no chão Como cês sabem, né, mano? Essa aqui é bonita, viu, cara? Essa aqui é inspiração, mano Vai virar um Escort AP agora Escort AP? Não, então me passa esse motor aí, véi Vai virar um Corse a carburada Então, rapaziada Mano, tô aqui pra vocês Em outro dia Pra gravar Essa finalização de vídeo pra vocês Nossa, eu tô enrolando, né, véi Enrolando, enrolando, enrolando Mas eu não mostro pra vocês Vamos pro que interessa É o seguinte Rebaixei sim a saveiro, mano Bom, não foi muita coisa Mas foi aquele tapinho na suspensão Pra gente andar um pouco mais baixo E não aparentar tão baixa Pra não dar problema pra gente, né, rapaziada? E andar também, querendo ou não No conforto, velho É o seguinte Deixa eu mostrar pra vocês aqui, né, mano Antes que fique essa enrolação danada Eu fui lá no Myron Que nem cês viram aí no vídeo Cortamos as molas da saveiro Mas não deu nem pra ver, mano Eu mesmo desmontei lá tudo Mas só deu aquela cortadinha de lei Acho que foi duas voltas e meia Não sei Na parte traseira A frente ainda, gente Não mexeu, velho Não mexeu Mas é que o Myron falou Dando um tapinho aqui Uma voltinha na frente Fica filezinho Mas eu não vou fazer isso por enquanto não, rapaziada Talvez a gente faça A frente tá alta pra caramba aqui Tá alta pra caramba Lembrando, mano A suspensão dela toda É toda refeita As molas dela é mola de Opala, rapaziada Tá ligado? É mola de Opala Por isso que ela era alta Toda arqueada, né, mano Ela era toda arqueadona, velho Ih, meu pai não sabe nem que eu rebaixei ela Ele já andou comigo no carro Nem viu, mano Pra você ter uma noção Meu pai é muito sem reação, mano Mas é isso daí Ontem eu dei um trato nela Um talentão nela esquisito Passei os produtinhos nela Tudo pra dar uma revitalização nos plásticos Nos pneus Passei na lona aqui inteirinha Que eu tinha lavado lá no André, mano Valeu, o André fortaleceu ele aqui, modelo Mano, tamo voltando aí, ativa, né Gravando os videozão aí na garagem de casa Revitalizei o para-choque aqui inteirinha Agora sim Tá pretinho, hein, filho E a latinha dela tá top também, mano Rodinha pretinha também daqui, modelo Olha o turinho que ela ficou Cara, eu curti essa altura Não vou mentir pra você, não, mano Com turinha bem socialzinha Tipo, ainda tem três dedinhos ainda Pra chegar no rumo do pneu Mas, mano Tá dando aquela picadinha gostosa, né, mano Cê tá doido Tá top demais Essa veirinha tem que ter a traseirinha Mais baixa do que a frente Tá vendo A traseirinha é bem mais baixa do que a frente Então ela anda um pouquinho mais Assim, ó Antes ela tava andando assim, filho Cê tá doido Não tá aguentando nada daquele jeito, não Agora tá top Nas curvas agora tá filé Não vai capotar de jeito nenhum Cê tá doido, velho Terminar de dar o talento andando aqui hoje Falta as rodas de lá Porque o caralho aqui tá meio apertado, né, velho Tem até van aqui, mano Mas tá top, velho Basicamente foi isso Foi duas voltas e meia, eu acho, atrás E é tudo mola de opala Então, velho, ela continua com confortizão da peste, velho E nós tá andando baixinho aí daqui do modelo, rapaziada Vou ver se hoje eu gravo mais pra vocês aí É, eu quero gravar um vídeo dela rodando, né Pra vocês verem aí de longe Ver como que ela tá Tá se comportando aí Porque tá bem top, mano Foi mais realmente Pra gente curtir um pouco um carro, rapaziada Que nem cês sabem O carro nem é meu, filho Nem é meu Só tô pegando emprestado Porque o corset ainda não tá pronto, tá ligado, rapaziada Então, mano Quando o corset não vai ficar pronto Tá utilizando ela e deixando o nosso gostinho, né Não gastando horror de dinheiro Mas o que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos, tá ligado Eu e o Mário fizemos daí tudo Então, basicamente, só gastar um dia de corte aí, mano Não tem mais nada Os meninos tão querendo o sábado cortar as molas dela da frente Mas eu não tô querendo de jeito nenhum Quem me fala o seguinte Aí, beleza Eu corto as molas da frente Corto as molas de tudo Aí eu perco as molas dela, né Basicamente Aí meu pai precisa do carro de volta Meu pai não vai andar em carro rebaixado Meu pai já revei, mano Vamos ver se a gente dá mais um talentão nela Comenta aí o que vocês acharam Comparado ao que tava, tá bem melhor, né, mano Então esse foi o videozão Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aí Comenta, mano Que é muito importante O seu comentário Pra que tipo de vídeo você quer aqui no canal Que eu vou tá trazendo o conteúdo mais brabo aqui pra vocês Fechou? Se inscreve aí Que é muito importante a sua inscrição Pra você tá acompanhando os próximos vídeos aqui do canal E tamo juntão É nóis É nóis Falou Tchau 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 Tchau